E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e seguinte, hoje eu vou revelar pra vocês a minha nova skin de AWP que tem nada mais nada menos do que o adesivo mais caro do CSGO, galera. Isso mesmo, o iBuy Power, rolo, aquele adesivo lá mesmo. E ele tá colado inclusive no scope, galera. Então assista o vídeo até o final pra você ver aí com todos os detalhes, toda a pesquisa que eu fiz antes de adquirir essa skin e também todo esse conteúdo desse vídeo que tá bem legal. Não esquece de deixar o like aí pra mim e participa do sorteio de faca que eu tô fazendo lá no Twitter, cara. Corre lá, beleza? Então é isso, galera. Vamos que vamos. Aí galera, o link tá na descrição. Dá até 15% de bônus na hora de depositar. Então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis. Acabou. Bom, galera. Seguinte. Como vocês sabem, eu peguei essa Dragon Lore há muito tempo atrás e ela já veio com dois adesivos colados nela que são esse Crown Foil no scope e esse Navi de Katowice 2015, se eu não me engano. E galera, basicamente, esse adesivo aqui no scope custa R$ 1.500, porém, quando colado na arma, ele perde mais ou menos 90% do seu valor. Então, basicamente, essa arma aqui conserva 10% do preço do adesivo. Isso é uma média, pode valer mais, pode valer menos, porém, basicamente, quando você cola um adesivo numa arma, você tá perdendo dinheiro, porém, a skin vai ser valorizada. E desde que eu peguei essa Alpe Dragon Lore aqui, eu comecei a ficar um pouco mais interessado aí sobre as skins de CSGO. Eu também já tive alguns adesivos bem raros. Eu tive aí uma época 3 Titan Rolo, que hoje custam aí mais ou menos uns R$ 50.000, porém, tem um adesivo que consegue ser mais caro ainda que o Titan Rolo. E esse adesivo, galera, é claro, é o iBuyPower Rolo de Katowice 2014, tá? Esse adesivo aqui, que hoje, tá custando na casa de R$ 60.000, beleza? É o adesivo mais caro do CSGO. E como eu falei, se ele é colado aí numa arma, ele acaba perdendo 90% do seu valor. Ou seja, uma arma aí com um iBuyPower desse aqui iria ser valorizada em mais ou menos R$ 6.000. Podendo aumentar, galera, se for uma skin mais rara, né, essa porcentagem aí não é exatamente 10%, porém, eu posso fazer um vídeo aí mais explicativo aí sobre o preço de adesivos e armas com adesivos. A minha Raul também tem esse adesivo aqui, que não é tão raro, tá ligado? Não é muito caro, é um adesivo barato até. O editor vai pôr aí na tela pra vocês o preço dele. Porém, eu decidi que tava na hora, galera. Tava na hora de eu colocar aí um item legal no nosso inventário com um adesivo de iBuyPower. Então, continue assistindo o vídeo até o final, que já já vou mostrar pra vocês aí a minha nova skin pra AWP que eu vou estar usando aí nos competitivos, beleza? E sim, ela tem um iBuyPower desse rolo. E sim, também é no scope da arma, galera. Eu tô muito feliz, na moral. E eu quero mostrar pra vocês algumas das skins que eu pretendo pegar durante esse ano de 2020, tá? Bom, pessoal, a primeira skin que eu quero mostrar pra vocês é essa Alp The Prince. Essa daqui, se eu não me engano, ela tá minimal wear e ela tem um crown aqui no scope. Na verdade, tá field tested, não tá nem minimal wear. É bonitinha do mesmo jeito, né? Field tested ainda tá bonitinha. E uma das armas que eu quero ter com um crown no scope, galera, nesse ano de 2020, é essa WP Príncipe, tá? Como eu tenho uma Dragon Lore com o Crown Fire no scope, eu decidi que talvez seria muito bacana a gente também colar um crown foil ou comprar uma WP Príncipe Factory New com um crown foil no scope. O que vocês acham? Comentem aí sobre todas as skins que eu vou mostrar. Outra skin que eu tô pretendendo craftar, galera, porque não dá pra trocar, tá? É essa Alp Príncipe Black Scope aqui. Não dá pra trocar porque os caras que craftaram ou droparam ela não trocam, tá? Então eu tô pensando em talvez craftar uma dessa. Essa daqui que é a verdadeira Black Scope, tá? O float 0.599. E basicamente o que muda é que na parte do scope aqui fica totalmente escurecido. Tô inspecionando pra vocês a minha AWP Príncipe, tá? Minimal wear. E ó como é que o scope é bem diferente. Então essa versão da Alp Príncipe Black Scope é muito interessante porque também dá pra colar adesivo raro. E vou mostrar pra vocês como é que fica. Olha só, galera. Essa daqui é uma Alp Black Scope também, float 0.59. O cara colou um Complexity Rollo aqui de Katowice 2014. Ficou muito bacana. Se fosse o I by Power, é óbvio que ficaria 10 vezes melhor. Mas só pra vocês terem uma noção de como que fica legal a Alp Príncipe Black Scope com um adesivo no scope, tá ligado? Fica muito da hora mesmo. Agora temos uma Gungner. Inclusive, no primeiro vídeo que eu mostrei aí a Gungner aqui no canal, eu falei que eu tava pensando em pegar uma Gungner com Crown no scope. Porém, eu comecei a pensar um pouco e eu achei um pouco feio. Vou falar bem a verdade pra vocês. Achei um pouco feio o Crown no scope porque eu acho que essa arma aqui tem uma temática tão interessante e ela é assim tão clean que eu acho que ficou um pouco poluído com o Crown no scope. Eu teria. Sim, eu teria. Porém, eu acho que combina mais com a Dragon Lore e com a Alp Príncipe do que com a Gungner. Vou mostrar pra vocês essa Odelodos aqui que tem 4 Crown Foils, mano. Isso aqui ficou absurdo. Ficou sensacional. São mais de 6 mil reais aí que o cara investiu, tá? Pra colar esses 4 Crown Foils. E realmente é muita grana. E a arma fica insana, mano. Mas é muita grana. Tem uma outra Kawa de Lótus que eu encontrei que eu achei interessante, tá? Ela tem um Crown no primeiro slot e nos outros 3 tem um Dignitas Rolo de Catuvis 2014, mano. Ficou muito bonita essa skin aqui. Eu acho que essa daqui provavelmente é uma das skins que mais existem aí com I-Bipower Rolo coladas porque elas são baratas. Elas não são caras igual, né? Uma Dragon Lore, uma Fire Serpent. E na época que o I-Bipower Rolo era barato, a galera colava muito em skins Redline. Tanto a K47 quanto a AWP. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma K47 muito top. Olha só isso daqui. Que insano, velho. Olha isso aqui que insano que eu encontrei, galera. Eu acho que fica muito boa essa combinação, tá? Um I-Bipower Rolo no primeiro slot e 3 Crown Foils. Mano, fica sensacional. Ficou uma K47 completamente diferente. E é isso aqui que a galera fazia muito no passado, tá ligado? Pegava essa K aqui realmente só pra colar adesivo. Eu acho que uma das poucas skins aí que a gente vai achar em quantidade alta com 4 I-Bipower Rolo, assim, é realmente essa K47 Redline. A galera fazia muito isso aqui no passado, mano. E fica sensacional, tá ligado? Uma skin dessa hoje é muito, cara. E essa daqui, cara, na minha opinião, é a Dragon Lore mais bonita que existe pro CSGO. Eu acho que essa daqui é a mais bonita, tá? Com um I-Bipower no scope. Porque ela fica bem clean. Não tira aqui o desenho do dragão, tá ligado? Cara, eu teria muito fácil uma Dragon Lore dessa daqui se o preço fosse tranquilo. Só que como eu falei pra vocês, no mínimo vale aí 6 mil reais a mais. Só porque tem o I-Bipower Rolo no scope, tá ligado? Pode valer muito mais, igual eu falei pra vocês. Em skins raras, essa porcentagem aí, ela pode subir muito. Tem uma galera também que curte com o Titan Rolo. No scope. Uma skin que também eu teria aí com o I-Bipower Rolo. Provavelmente nessa mesma posição é essa HAL, né, galera? A HAL é linda, cara. É muito bonita essa arma. Eu abri aqui pra vocês, provavelmente, a HAL mais cara que existe. Que é uma Factor New Stash Track com float baixíssimo. 0.007. E tem 4 I-Bipower Rolo colado nela, tá? Eu acho que essa daqui é a HAL mais cara que existe. E fica muito legal, cara. Eu acho que 4, mano, é muito exagero, tá ligado? É exagero do preço, fica muito poluído. Mas tem os caras que fizeram isso, mano. Tem os caras que fizeram isso. E é uma doideira. É claro que também tiveram os loucos que colaram 4 I-Bipower Rolo numa Dragon Lore, galera. Olha isso daqui, velho. Provavelmente é a Dragon Lore mais cara que existe, tá? Talvez ela tenha só uma competidora, que é a próxima Dragon Lore que eu vou mostrar pra vocês. Porque essa daqui é uma Dragon Lore normal, tá? O float dela é baixíssimo. 0.0007. E tem 4 I-Bipower Rolo. Porém, tem essa AWP aqui, tá? Lembrança, tá? É uma Dragon Lore Souvenir. 0.04. Porém, esse cara, ele arrancou os 4 adesivos dourados que tinham na arma. E ele fez isso aqui, galera. Ele colou 4 Titan Rolo numa AWP Souvenir que já não tinha nenhum adesivo. Mas não sei nem explicar pra vocês o que é isso daqui, mano. É uma maluquice, tá ligado? Sem contar também que essa daqui é a AWP Souvenir de Dragon Lore com um dos menores floats que existe, velho. Então, é uma maluquice o que esse cara aqui fez, velho. Simplesmente. E, pessoal, chegou o momento, beleza? Eu não aceitei ainda a trade. Eu vou aceitar essa trade com vocês agora e vou revelar pra vocês a minha nova skin de AWP. Então, cara, dá o like no vídeo. Se inscreve no canal se você caiu aqui de paraquedas. E vamos que vamos agora. Tá na tela agora. É uma AWP Headline. E como vocês já sabem, pela Thumb, a gente tem aqui uma I-Bipower Rolo no Scope, certo? Porém, também tem mais adesivos nessa AWP, galera. Porque eu acho que a Headline, ela fica um pouco crua com um só adesivo no Scope. Então, eu vou mostrar pra vocês agora todos os adesivos da minha Headline. Vamos lá, galera. 3, 2, 1 e... Tcharam! É o seguinte, pessoal. Nós temos 4 adesivos aqui na minha AWP Headline. Cara, foi a trade mais louca que eu já fiz, mano. Olha o que eu peguei pro meu inventário, galera. É o seguinte, não sei se vocês estão entendendo. Mas, ó. Nós temos 2 Crown Foils no meio da arma. O que eu achei que ficou muito bonito, tá? Ficou muito bonito, sensacional, de verdade. Nós temos o I-Bipower Rolo no Scope. E nós temos outro adesivo Rolo de Catuviça 2014, que é esse aqui da LGB, tá? É um adesivo que é um pouco mais barato do que o I-Bipower. Ele é vermelho também, ele é muito bonito. Porém, não chega nem perto o preço. Vamos combinar, né? Só em adesivo aqui, nessa skin, nós temos mais de 70 mil. Caraca, é muita grana em adesivo, velho. Bom, vamos equipar aqui, né, galera? E vamos dar uma olhada em game. Vamos comprar aqui, mano, essa AWP Headline. Meu amigo, o que é isso aqui, velho? Caraca, brother! Bom, eu vou revelar pra vocês a verdade. Eu já tinha visto, tá? Essa AWP Headline em game. Eu já tinha postado stories dela no Instagram. Eu não ia fazer uma trade sem antes olhar essa arma. Então, sim, o cara que fez essa trade comigo, ele já tinha dropado no chão. Igual quando eu peguei essa talon rubi aqui, a galera dropa no chão. Eu dou uma inspecionada, tem um comandinho pra dropar a faca. É esse comandinho aqui, ó. MP, Drop Knife, Enable 1. Aí você pode dropar a sua faca. E é assim que, geralmente, eu faço uma negociação, né? Eu gosto de dar uma inspecionada em game, pra ver se realmente o item tá bom. E foi o caso dessa Headline aqui, galera. Eu achei ela muito sensacional, cara. Como eu falei pra vocês, eu nunca tive uma skin aí no CSGO com adesivo raríssimo desse jeito. Só com Crown Foil. Mesmo eu já tendo comprado aí no passado três Titan Rolos, que depois eu troquei por uma página de Dragon Lore. Eu nunca tive nenhuma arma com Titan Rolo ou I by Power Rolo, né? Que são os dois adesivos aí mais caros, custando cada um mais de 50 mil. Então, cara, pô, vou segurar o inspect aqui, galera. Quero a opinião de vocês. O que vocês acharam da minha nova AWP Headline? Vocês acham que ela merece o like? Vocês acham que ela vai dar muita bala aí no competitivo? O que vocês acham? Comenta muito aí embaixo, velho. Estamos deixando o nosso inventário aí fantástico, velho. Eu vou fazer um vídeo competitivo pra vocês aí com um novo kit vermelho, né? Que no caso é essa luva, que não tem nada de novo. Eu já uso ela há muito tempo. Essa luva totalmente full head, que é maravilhosa. Nós temos aí a Talon Ruby, que é novidade. E a Alp Headline, completando o kit vermelho, galera. Então eu vou fazer pra vocês em breve aí esse vídeo, beleza? Ficou uma pergunta no ar, que é o seguinte. Quanto vale essa AWP Headline? Bom, como eu falei pra vocês, cada adesivo aí perde mais ou menos 90% do valor quando colado. Então nós temos aí uns R$300,00 de valorização, mais ou menos, de Crown Foil. Nós temos aí uns R$6.000,00 de valorização pelo iBuyPower. E nós temos aí uns R$1.000,00 de valorização pelo LGB. Ou seja, essa arma aqui vale no mínimo, no mínimo, uns R$7.000, tá? Por causa dos stickers, novamente. Uma AWP Headline dessa aqui, você encontra muito barato no mercado. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Eu tô postando vídeo pra vocês todos os dias, às 18 horas. Então, vem aqui no canal todo dia, checar se tem vídeo novo. E é isso aí. Brigadão se você assistiu o vídeo até aqui. Tamo junto demais. E continua vendo aí algum vídeo do canal que apareceu na tela pra você. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!